Boa noite galera, Maki aqui falando. Vou fazer um vídeo aqui, tentar ser o mais rápido possível e mostrar o máximo de coisas que der. É o primeiro vídeo de 3. Esse aqui eu vou fazer do Dreamcast, na sequência eu vou fazer do 3DO e por fim, nesse momento eu vou fazer do PSIO. O que nós estamos falando? De flashcards que substituem as unidades de leitoras de CD, GD-ROM, enfim. Esse que eu estou testando aqui agora é o GD-EMU, chegou para mim esses dias atrás. Então vou mostrar aqui um pouquinho como que ele funciona. Eu gostei bastante, praticamente só de mais de 110 jogos que eu coloquei no cartão, dois não funcionaram e dois não funcionaram porque são assim, dois betas, entendeu? Vou mostrar ali para vocês um pouquinho a lista de jogos que está aqui nesse cartão. Então tem de tudo aí, a luta que eu gosto bastante. Enfim, a biblioteca do Dreamcast, não toda, mas uma boa parte dele está aqui. Jogos como Ducks, Reducks, Fast Strike, Gunlord, da Dev Team em geral, Stormwind. Jogos que não funcionavam naquele mod que eu tenho no meu outro Dreamcast, que é com HD. Aqui funciona, pelo menos todos os que eu testei aí funcionam. Então, dois jogos que não funcionaram, tá? O Ghost Blade, eu não consegui fazer funcionar. E o Maldita Cazilla, que é um beta, eu nem sei também se ele funcionaria, mas eu pus aqui e não rolou. Os outros aí, basicamente, funcionam perfeitamente. Icaruga, enfim, todos os The King of Fighters, todos funcionam. Então, eu vou colocar aqui rápido, para a gente tentar, porque eu quero fazer um vídeo de 10 minutos só. Então, vou pegar um jogo que... Vamos pegar um Street Fighter. Onde está um supported disc aí? São jogos que... São pastas que eu não coloquei jogo ainda, que é o Shemui. Eu coloquei só o disco 1 e o disco... É o disco 1 de cada um. Do Shemui 1 e do Shemui 2. Então, está ali vazia, na verdade. Vou colocar aqui, ó. Street Fighter Alpha 3. É uma versão meio um pouquinho diferente, né? Para o Dreamcast. Para vocês verem. É a única coisa... Como o cartão que eu coloquei, ele é de 128GB. É um cartão grande, né? E eu, basicamente, botei uns cento e poucos jogos. Então, o único porém que eu percebi é que demora um pouco para carregar todos os jogos. Para ele mostrar aquele menu. Só isso. Do resto, perfeito. Não tive problema nenhum. Eu estou para receber mais umas 4 unidades desse GTE MU. E aí, quem tiver interesse, assina o canal aí. Deixa um like aí. Se gostou, obviamente, do vídeo. Se não gostou também, pode falar mal aí que não dá nada, não. E se alguém tiver interesse aí, eu estou para receber mais 4. Já com o cartão e já com... Vou chamar de, basicamente, aí 110 brindes, né? Tá aí, ó. Um Street Fighter, que é a versão só do Dreamcast, até onde eu sei. Né? Funciona beleza, né? Vou desligar ele aqui, ó. Então, carregamos o Street Fighter. Vou desligar. Ligar de volta. Não precisa fazer modificação no aparelho. Funciona com a BIOS original. Muito prático de... De... Você substituir os jogos. Que eu disse, esses que eu estou para receber. Eu já vou... É... Vou fornecer já com o cartão de 128. E basicamente, aí... O que tem de top, aí, na biblioteca do Dreamcast. Infelizmente, a gente tem, aí, pelo menos, uns 30 segundos, aí, de... De loading. Para ele carregar todos os jogos. Para mostrar no menu todos os jogos disponíveis. Né? Então, é a única... Assim, entre aspas. Também não é nenhum incômodo. Né? Mas é o único porém. Então, ele... Ele demora um pouquinho para carregar. E aí, depois, já mostra o menu. A gente já consegue acessar o jogo e pedir para carregar. O loading, eu vi, é um pouquinho mais rápido também. Nunca... Não comparei ainda com... Com o original. Mas... Pelo que eu percebi, é mais rápido. Então, eu já testei Under Defeat. Já testei Stormwinds. Stormwind, né? Perdão. Já testei... Vou testar ele aqui, ó. Já testei... É o The King of Fighters. Que não funciona... É... No HD. Então... Já testei aí... Alguns... Vários jogos. Vamos ver se dá para a gente mostrar esse, mais um. Os jogos da Dev Team funcionaram todos. E o melhor, né, galera? Adeus. Preocupação com o leitor. Funcionando também perfeito. Está aí. Espera. Vamos... Vou iniciar ele de volta. Depende, obviamente, né? Da nossa alfândega aí. Se tiver taxação sobre produto, né? Mais o GD MU e mais o cartão de 128 com esses jogos aí da lista que eu mostrei. Hoje, já com o cartão de GD MU, há em torno de uns 700 reais. Mas não sei ainda. Pode ser menos, tá? Não sei. Ou mais, né? Dependendo aí da canetada da receita. Mas enfim... Volto a falar aí. Quem tiver interesse... Deixa um salve aí. Que eu entro em contato e deixo separado aí. Vou receber quatro peças. Olha. A lista, ó. Tá lá. Vou tentar passar rápido aqui. Só vai dar pra carregar mais um jogo. Então, ó. Passar rápido aí. A lista de jogos que eu tenho nesse cartão. Fatal Fury funcionou. The King of Fighters funcionou. Essa TV tá ligada na TV aqui via S-Video. Essa TV aqui é Wide. Então, infelizmente, eu tenho que ter... Poderia alterar a configuração dela. Mas pra fazer o vídeo aqui, foi assim mesmo. E... Por isso que tá esticada a tela assim. Tá aí. Vou pegar um jogo aqui rapidinho. Que eu sei que no HD não funcionava. Quero o SEGA BS Pitching 2, por exemplo. Aqui, ó. Vai acabar a gravação. Só vamos ver se dá tempo. Pra vocês verem que... Aqui funciona normal. Vou tentar ser rápido. Nós temos 30 segundos. Vai acabar. Mas dá pra ver. Mas... Esse jogo mesmo travava. E aqui não trava. Valeu, galera. Quem tentou jogar esse jogo aqui no HD... Sabe que não era... Não era possível, não. Ele ficava travando muito. Você não conseguia jogar. E aqui... Funciona muito bem. Então é isso aí, galera. Passou dos 10 minutos. Queria que fosse menos. Mas... Deu pra ver. Vale muito a pena. Beleza? Obrigado. Um abraço pra todo mundo aí. Mac. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.